Fala galera, Matheus vai ter mais um vídeo Continuando aqui no meu workshop em Razer Dessa vez eu vou montar um PC full AMD Ou seja, tanto o processador AMD quanto a placa de vídeo vai ser AMD também Vamos escolher um gabinete Nessa configuração eu vou tentar pegar as peças mais... Economizar o máximo possível Tipo, eu não vou pegar as peças mais baratas Eu não vou pegar as mais tops também Escolher um gabinete aqui razoável Vou ver qual gabinete eu vou escolher Vou pegar o modelo da NZXT Que eu acho os gabinetes mais bonitos Vou pegar esse aqui Beleza NZXT S340 Rack Beleza, aqui falta agora a fonte de alimentação Primeiro eu vou ver a placa mãe que eu vou colocar ali Que agora vai ser uma placa mãe para processadores AMD Não vai ser uma das mais tops também Vou pegar um modelo aqui razoável Eu vou pegar esse aqui, mas o primeiro eu tenho que... Vou instalar a fonte de alimentação Deixa eu abrir aqui, tirar a tampa do gabinete Agora sim Instalar... Vamos ver a fonte que eu vou instalar Alimentação Vamos ver... Eu vou escolher uma fonte da Corsair Vou digitar aqui no campo de busca já Corsair Vou pegar uma fonte razoável aqui Deixa eu ver aqui... Essa aqui de 550 já é o suficiente Primeiro eu tenho que remover a proteção da fonte Para sim instalar a fonte de alimentação Beleza Eu posso selecionar novamente a fonte aqui Instalar Prender os parafusos da fonte Legal, agora eu posso colocar de volta a proteção da fonte Aqui está Vou colocar de novo a proteção Para sim partir para os outros componentes da máquina Aqui, vou apertar eles em X Legal Agora podemos partir para os outros componentes A placa-mãe É aquela que eu decidi naquela hora Vai ser uma na Gigabyte Vou selecionar aqui Gigabyte Gigabyte já B350 Game 3 Deixa eu colocar os parafusos no gabinete Certo Beleza, agora é só Prender a placa-mãe no gabinete É uma placa-mãe Apesar de ser dos modelos mais tops Até que ela é bonita Aqueles detalhes dos slots em vermelho Ela já tem blindagem nos capacitores Agora vamos escolher um processador Vou colocar um processador top de linha Como eu coloquei nas máquinas anteriores Eu tinha colocado um 2700X Agora vou colocar um processador mais barato Um Ryzen 5 1600 Processador Ryzen de primeira geração Que ele é muito bom Tem 6 núcleos e 12 threads Beleza, está aqui instalado Ok, deixa eu fechar A travinha Agora é só colocar o cooler dele Instalar o cooler Primeiro deixa eu aplicar A pasta térmica melhor aqui Já vem com a pasta térmica pré-aplicada Mas eu vou colocar uma melhor Beleza Agora sim vamos colocar o cooler Eu vou optar pelo modelo da Deepcool Deixa eu ver aqui Digitar o campo de busca Deepcool Vou pegar aquele Deepcool GameMax GT Esse aqui mesmo Ele tem RGB também Beleza, instalado Vamos colocar o cabo O cabo do cooler Mais o restante dos cabos Aqui da placa mãe Na fonte Beleza, esse aqui também Cabo do gabinete na fonte Na placa mãe Outro conector Conector da ventoinha Escapou Legal Todos os cabos por enquanto fixados Vamos para os próximos componentes Agora vou escolher a memória RAM Eu vou escolher o modelo da Patriot Aqui Patriot Vamos ver Tem vários modelos Nesse momento Nesse PC Eu só vou pegar 8GB Se preciso colocar mais memória Futuramente Vou pegar só um Paint mesmo De 8GB Em outra oportunidade Eu coloco mais Por conta de Vou montar um PC mais barato Agora nessa Configuração Aqui 8GB instalados Dá para colocar bem mais memória Ali Tem mais 3 slots Agora vamos escolher a placa de vídeo Vou pegar um modelo De placa de vídeo da AMD Uma 570 Uma 580 Uma 580 Uma 560 Acho que vou pegar uma 570 mesmo Vamos ver Os modelos da ASUS São muito bonitos Beleza Vamos ver bem aqui A 580 Acho que é a mais forte Que tem aqui da AMD Mas a 570 já é uma boa placa E tem um excelente custo-benefício Nessa eu vou de 570 Vou pegar esse modelo da ASUS ROG Aqui Ela usa dois espaços ali Eu vou ter que remover Aquelas duas proteções Mais essa outra proteção de PCI Que tem ali Beleza Esses espaços Aqueles espaços ali Eu vou ter que liberar Vamos remover ele então Primeiramente tem que remover Isso aqui Essa peça do gabinete Beleza Removido Vou remover Agora esses dois Beleza Agora já está liberado Para instalar a placa Deixa eu pegar ela aqui de novo 570 Da ASUS Vamos instalar a placa Beleza Instalada Ok Tá certo Agora tem que colocar de novo Aquela proteção ali Eu removi Somente a trava de PCI Deixa eu colocar de volta aqui Para ficar bonitinho Beleza Muito bem preso Está instalada aí A placa de vídeo E agora Qual é o próximo componente É o armazenamento Eu vou pegar só um Um HD aqui De um terabyte Que já é o suficiente Para não ficar muito caro No orçamento Deixa eu abrir o outro lado aqui Que é o HD instalado Pelo outro lado Eu não tinha nem retirado Essa tampa Vou retirá-la agora Assim Ali é o espaço Que dá para o HD Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui o HD Aqui mesmo Dá para instalar mais de um Mais um Já é o suficiente Beleza Um HD E não pode faltar um SD também Que é muito mais rápido Escolher um modelo De 240 gigabytes Já é o suficiente também Deixa eu ver aqui Vou pegar qual marca Várias marcas Corsair Petroid A data Vou pegar esse aqui Da Petroid Beleza Vamos ligar os cabos Na placa mãe Na fonte Vou ligar o HD Que eu instalei aqui atrás O conector da placa de vídeo Que eu instalei agora há pouco Mais o conector do HD Na fonte Beleza Cabos instalados Corretamente Acho que já foram todos os componentes Vamos ver peças de PC Só falta colocar as tampas laterais Do PC mesmo Colocar isso aqui Colocar a outra Aqui Beleza Vai na lateral Só fechar aqui E já vai estar pronto para ligar Ali eu já disse que só falta O sistema operacional Beleza O PC Bem bonitão Esse é mais básico Que as configurações anteriores Vamos colocar os cabos aqui Para ligar o PC Cabo da placa mãe Mouse Teclado O principal da fonte de alimentação Esse aqui vem por último Ok Agora o PC já está pronto Para ser ligado Vou colocar o pendrive Aqui Que vai ser instalado O sistema operacional já Eu vou ligar ele com o pendrive Agora é só Ligar a máquina Ó Muito bonito O QR com RGB Ali o sistema já vai estar sendo instalado Esse PC foi o Custo-benefício Do AMD Que eu resolvi montar aqui Com processador AMD de Ryzen De primeira geração 1600 Aqui as configurações Do PC completo AMD Ryzen 5 8 GB de memória Uma placa de vídeo RX 570 Em outro vídeo Eu vou montar uma configuração Com processador Intel E placa de vídeo De NVIDIA Uma configuração mais barata Igual essa Então aí Galera que curtiu Deixe seu like Escreve no canal Aqui na inscrito Deixe seu comentário Aí Vê o que você achou Grande abraço Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau